O Saber Direito apresenta um curso sobre audiência de custódia. Nas aulas ministradas pelo professor Tiago Almeida de Oliveira, você aprende as premissas, o cenário que torna a audiência necessária, além das experiências brasileiras e as discussões no STF sobre o tema. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Tiago Almeida, sou professor de processo penal e a gente está no Saber Direito, essa semana falando sobre audiência de custódia. Já tivemos muitos assuntos interessantes, começamos lá naquela nossa primeira aula falando das premissas e do contexto em que a audiência de custódia tem que ser compreendida, depois buscamos compreender os objetivos da audiência de custódia, conversamos ou começamos a conversar no encontro anterior sobre procedimento da audiência de custódia e nesta aula a gente vai dar continuidade à análise procedimental desta audiência. Pois bem, quero dizer a vocês o seguinte, a gente quando examina a audiência de custódia tem alguns pontos extremamente sensíveis que ainda estão sendo e certamente ainda serão objeto de muita discussão e de início eu já vou tocar um assunto que está sendo muito debatido e que ainda deve ser amadurecido pela doutrina e certamente com a jurisprudência que virá a partir de decisões definindo esse tema. São os limites cognitivos da audiência de custódia. Bom, quando eu falo em limites cognitivos, do que eu estou falando? Repare bem, que perguntas poderiam ser feitas para o preso na audiência? Será que a gente vai perguntar para ele já sobre o crime que ele praticou, tentando saber se ele é culpado, não é culpado, é inocente ou não é inocente? Ou será que a gente deveria fazer somente perguntas sobre a questão mesma da prisão para que eu possa examinar a necessidade, quem sabe, da aplicação de uma medida cautelar? Ou será que não? Esse elemento que eu vou colher oralmente com ele, esses depoimentos do preso, quer dizer, trabalhando dentro das mesmas indagações, mas indo para um plano de eficácia obrigatória. Esses elementos, o que o preso disser ao juiz em audiência, pode ser usado como prova contra ele na fase do processo ou não? Qual é a eficácia probatória? Quais os limites da cognição, ou seja, aqueles elementos que são trazidos, são levados ao juiz, às declarações do preso? Qual é a força probante que esses elementos teriam? Quero repetir, tenha certeza que este é um dos grandes temas da audiência de custódia. E quero dizer o seguinte, pelo que se tem até agora produzido, não só em termos de reflexões doutrinárias e até mesmo do trato legislativo da audiência de custódia, eu não tenho a menor dúvida em dizer, vem prevalecendo entre autores a ideia de que a audiência de custódia não tem a função de apuração dos elementos do mérito daquela futura imputação. Ou dizendo de outro modo, a audiência de custódia é para que o preso seja indagado a respeito das circunstâncias de sua prisão e da forma com que foi tratado até então pelas autoridades custódia antes de modo a saber se eventualmente ele não teria sido vítima de algum tipo de postura abusiva, de agressões, de violência, maus tratos, enfim. Mas prevalece que nada além disso, ou seja, não é uma audiência de mérito, não é uma audiência para que nós busquemos investigar exatamente se ele tem ou não tem, se ele é autor, não é autor daquele crime, se aquele crime existe ou deixou de existir. Aliás, o professor Gustavo Badaró traz uma expressão, que é uma expressão tirada da jurisprudência internacional, que é interrogatório pró-libertate, ou seja, este é o momento em que se interroga o preso na audiência de custódia, o interrogatório pró-libertate, que não significa pró ou a favor necessariamente do acusado ou da liberdade, mas é o interrogatório em busca de informações sobre o seu estado de liberdade e sobre a prisão, circunscrevendo os limites da cognição. Aliás, há até algumas resoluções estaduais que implementaram audiência de custódia que preferiram falar nem em interrogatório, justamente para não confundi-lo com o momento em que ele é interrogado lá na fase processual. Então, preferiram a expressão entrevista, ou seja, o preso será entrevistado sobre os motivos de sua prisão, etc, etc, etc. Então, repare bem, nós temos, repetindo, uma ampla maioria das reflexões doutrinárias formada no sentido de que as indagações ao preso circunscreverão, na medida do possível, é claro, as circunstâncias da prisão. E por que eu digo na medida do possível? Digo isso porque, também, tentar dizer que, olha, na audiência você não pode ficar perguntando sobre o fato imputado a ele, ainda que não exista uma imputação formal, você tem que se ater ao tratamento que ele recebeu e ao problema cautelar propriamente dito. Mas, repare bem, isolar isso também não é tão fácil, até porque, quando nós falamos de cautelaridade, pressupostos e fundamentos para a decretação de uma medida cautelar, até mesmo de uma prisão, a gente vai trabalhar com aqueles dois elementos, aquela nomenclatura proposta pelo professor espanhol Pedro Aragonés Alonso, que é, fumus comissi delicti e periculum libertatis, a fumaça do cometimento do delito e o perigo da liberdade. O que significa dizer, nós temos aqui que investigar o fumus comissi delicti, a fumaça do cometimento do delito, para ver essa plausibilidade acerca da narração do fato. Então, querendo ou não, só de ter analisado esse fumus, eu preciso examinar, ainda que em estado de aparência, mas eu preciso examinar a plausibilidade do fato que se supõe que o preso tenha praticado, e aí, querendo ou não, já estarei resvalando no mérito. E mais, muitas vezes, para tentar detectar a legalidade de uma prisão, eu também terei de alguma maneira de fazer a investigação sobre o fato praticado ali mesmo na audiência de custódia. E aí eu dou um exemplo. Nós temos no artigo 302 do Código de Processo Penal o flagrante próprio, o flagrante impróprio, o flagrante presumido, que vai delimitar aquilo que nós chamamos em estado de flagrância. Ou seja, querendo ou não, para saber desse estado de flagrância, eu vou ter que indagar sobre o fato que ele praticou, como ele foi preso, o que estava acontecendo na hora. Ou ainda, situação em que, eventualmente, tenta se caracterizar um caso de flagrante preparado, súmula 145 do STF, crime impossível, eu vou ter que indagar sobre o fato praticado também. Então, repare, não é tão fácil isolar o mérito da cautelaridade, mas, na medida do possível, devemos, sim, evitar que a audiência de custódia seja uma antecipação da audiência de instrução. Não, ela não é uma audiência de instrução, ela é uma audiência que tem como objetivo pura e simples preservar a integridade física do preso, ou apurar se a integridade física foi preservada e se eventuais questões cautelares poderão ser examinadas, ou até mesmo medidas cautelares deverão ou não ser decretadas naquela situação. Repito a vocês, essa é uma visão ampla da maioria da doutrina, amplamente majoritária na doutrina, e eu trago aí alguns autores, professor Auríl Lopes Júnior, professor Gustavo Badaró, professor Alexandre Moraes da Rosa, Fauzi Hassan, Vinícius Gomes, aliás, Vinícius Gomes, que publicou um artigo no boletim do IBCCrim, somente sobre essa questão da avaliação cognitiva da audiência de custódia, muito interessante artigo, é, de fato, uma prevalência que a gente percebe na doutrina, mas não só na doutrina. Repare bem, a resolução 213 do CNJ de 2015, em seu artigo 8º, inciso 8º, ele vai dizer justamente isso, que a audiência vai se passar com indagações, aliás, indagações que podem ser feitas ao preso, não só pelo juiz, mas também pelo Ministério Público e pela Defesa, mas essa inquirição, ela se circunscreve à questão das circunstâncias da prisão, ao tratamento do preso e nada mais. Ou seja, a resolução 213 claramente aderiu a esses limites cognitivos da audiência de custódia, não só ela, nós temos o projeto de lei 554 de 2011 do Senado, que pretende alterar o Código de Processo Penal também, né, para tratar de audiência de custódia e, né, pelo menos no estado que se encontra a tramitação, o artigo 306 passaria a ter um parágrafo 7º, CPP, que diria exatamente isso, que as informações que forem passadas, que forem fruto de resposta do preso em audiência, não servem como prova, ele deve ser inquirido apenas sobre circunstâncias da prisão, né, muito bem. Então, esta é a situação que nós temos por enquanto. E aí, eu chamo, nesse momento, a nossa primeira pergunta dessa aula. A confissão do preso durante a audiência de custódia pode ser usada em seu desfavor no processo? Repare bem que essa pergunta está no contexto do nosso assunto. A gente está examinando os limites cognitivos da audiência de custódia. Ora, eu tenho dito, maioria, ampla maioria da doutrina e a própria Resolução 213 caminha nesse sentido, tem dito, aquilo que o preso diz na audiência não tem valor probatório. Vamos ligar as duas coisas que nós estamos explicando. Eu tenho dito, não se podem fazer perguntas para ele em audiência abordando o mérito da imputação que, pelo menos informalmente, já lhe é feita, suspeitas que recaem sobre ele. Não é o momento para perguntar se ele é ou não é autor do crime. E justamente por quê? Porque se quer preservar isso para momento posterior, para que essa questão seja trazida quando dá audiência de instrução. Portanto, percebemos que as informações ditas na audiência de custódia não se prestam à eficácia probatória, ou seja, não valeriam e não deverão valer como prova no processo. Aí, incluída a eventual confissão do preso, o professor Pacelli, inclusive, coloca nesses termos também, aderindo a essa percepção, se, inquirido em audiência de custódia, o preso venha a confessar a autoria do delito, eventualmente, essa confissão, justamente por essa limitação da eficácia probatória, colocada pela Resolução 213 e também encaminhada no projeto de Lei 554 do Senado, não valeria como prova. Aliás, uma questão interessante é exatamente essa. Ora, mas e se o preso, então, efetivamente confessa? O juiz não deveria emprestar valor probatório, a eficácia de prova para fins de fundamentação eventual de uma sentença condenatória não poderia se lastrear nessa confissão. Isso é muito interessante e me parece muito apropriada a abordagem do professor Gustavo Badaró nesse sentido, que vai dizer mais ou menos o seguinte, olha, o Brasil, em geral, tem o costume de trabalhar ou com a proibição absoluta da prova ou com sua permissão, ou seja, ou admite a prova e a prova, então, poderá surtir todos os efeitos possíveis para todos os fins, ter eficácia probatória, inclusive, para uma condenação, para uma sentença de mérito, ou então a prova simplesmente é inadmitida e, portanto, chamaremos de prova ilícita. Bom, neste caso, o professor Badaró coloca, a gente estaria nesse diagrama que a gente percebe assim, olha, o que dizem audiência de custódia serve para examinar questões de prisão, mas não servirá para uma sentença final, ela não servirá como fundamento para uma condenação e o professor Gustavo Badaró diz, olha, isso se aproxima de uma proibição relativa da prova que é algo não muito conhecido no processo penal brasileiro, mas presente no processo penal alemão, o que significa dizer, eu tenho determinado elemento de prova que seria admitido para determinada finalidade e não admitido para outro, o que significa dizer, aquilo que se diz na audiência de custódia serve para fundamentar decisões que forem adotadas nesta própria audiência de custódia. Então, vamos lá, o juiz decreta prisão preventiva ou converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Esta sim, naturalmente, uma decisão que poderá se fundamentar nas informações dadas pelo preso em audiência, afinal de contas, é uma decisão própria dos objetivos dessa audiência de custódia, que é a adoção de medidas cautelares, além da preservação dos direitos do preso. Então, para esta finalidade, sim, aquela confissão poderia eventualmente ter o seu valor de prova. Agora, para a finalidade de uma futura condenação, aí já não teria valor probatório. Então, veja, uma proibição relativa, ela não é um caso de inadmissibilidade absoluta da prova, mas ela somente se prestaria ao objetivo de fundar, de dar lastro a uma decisão cautelar e não a uma decisão de mérito e não a sentença propriamente dita. É lógico que isso nos conduz a algumas preocupações, professor Auri Lopes Júnior. Por exemplo, vai nos dizer o seguinte, olha, é até, então, mais interessante que os próprios autos do que foi produzido na audiência de custódia, a documentação da audiência, nem seja apensada, nem seja incluída, nem seja autuada juntamente com o processo penal, para nem corrermos o risco de, eventualmente, o juiz consultar aquelas declarações que estão ali. Então, se são questões absolutamente separadas e os elementos da audiência de custódia não têm eficácia probatória para a fase processual, então que nem se integre os autos principais com aqueles elementos da audiência de custódia. Preciso dizer a vocês que esta posição do professor até repercute no projeto de Lei 554 do Senado, que trabalharia aí com a não autuação desses elementos, a não inclusão desses elementos no processo principal, mas não foi o que aconteceu com a Resolução 213 do CNJ de 2015. Porque, na Resolução 213, esse material produzido em audiência de custódia, ele é, sim, autuado. A única questão é que a Resolução 213, em primeiro lugar, prefere o registro do que foi feito ali em mídia digital. E, em relação à ata de audiência, e aí um cuidado interessante que a Resolução tomou, é que esses elementos que foram produzidos nos depoimentos, nas declarações do preso, que eles não sejam transcritos em ata. Então, a gente teria, pelo menos, uma ferramenta de não transcrevendo a ata, na ata, as declarações do preso, que isso, então, não pudesse ser, mais tarde, utilizado como fundamento de uma sentença condenatória. Mas, enfim, essa situação existe. Então, para a gente retomar a questão da confissão, que foi até o questionamento realizado, se a gente defende, se estamos nessa primeira corrente, nessa primeira orientação, de que não tem valor probatório que se faz na audiência de custódia, então, não, a confissão não poderia ser utilizada, mais adiante, como condenação. Porém, preciso dizer uma coisa para vocês. Temos uma visão diversa. Temos uma orientação que diverge dessa primeira. Ou seja, nós temos, sim, alguns autores que vão sustentar que os elementos que são eventualmente trazidos à audiência por força das declarações do preso, eles poderiam ter, sim, eficácia probatória e não haveria nenhum problema nesse sentido. É um ponto de vista doutrinário, insisto, não adotado na Resolução 203 do CNJ, mas a doutrina vem trabalhando essa questão com algumas adesões até. Trazemos aqui alguns exemplos. Nós temos Mauro Fonseca, Pablo Rodrigo Alflen, que vem defendendo o aproveitamento com eficácia probatória desses elementos. E o Caio Paiva, que tem um excelente livro a respeito de audiência de custódia, um livro, aliás, que foi certamente um dos primeiros a enfrentar mais diretamente essa problemática aqui no Brasil. E este autor, inclusive, que já teve percepção doutrinária diferente, já entendeu em determinado momento pela limitação da cognição daqueles elementos, não valendo esses elementos como prova, ele acaba diversificando ou mudando o seu ponto de vista, mudando o ângulo de visão a respeito desse assunto, e passa a defender que não há qualquer problema em reconhecer eficácia probatória a esses elementos que foram trazidos em audiência de custódia. E é muito interessante, né? Esse autor faz uma abordagem bastante analítica, e aí a gente entrar na compreensão dos argumentos que são contrários a essa corrente majoritária, ou seja, esses argumentos que defenderiam que sim. Qual é o problema em se utilizar, por exemplo, a confissão do réu, no caso do preso, né, quando eventualmente já réu, não há problema algum em reconhecer eficácia probatória, não há problema algum em se perguntarem à audiência de custódia sobre o mérito da imputação. Bom, e aqui é interessante a gente ver a linha argumentativa do autor. Ele entende, no primeiro momento, que essa coisa de limitar o mérito, né, daquilo que se apura em audiência de custódia, e se eventualmente o preso não disser ou vier a confessar que aquilo não pode ser usado, ele até usa uma nomenclatura, ele chama isso de paternalismo processual, ou seja, um cuidado demasiado desnecessário, um certo exagero. Não há nenhum problema, na visão do Caio Paiva, de que essas questões sejam apuradas, e que eventualmente até, quem sabe, mais tarde, isso possa ser usado para a fundamentação de uma condenação. Afinal de contas, ele vai mostrar, em primeiro lugar, que essa separação entre mérito, entre o mérito substantivo, para usar uma expressão da corte interamericana, da imputação, e a questão cautelar, como a gente até viu aqui, né, anteriormente, é uma questão um pouco ilusória. Quando você vai discutir cautelaridade, inevitavelmente você será levado a indagar sobre as circunstâncias do crime, do fato praticado, enfim. Então, não é tão clara essa fronteira. entre o que é mérito e o que não é mérito. Em segundo lugar, ele vai dizer o seguinte, olha, por outro lado, as convenções e tratados internacionais, de onde, inclusive, que é a nossa fonte, né, inicial para a adoção da adiência de custódia no Brasil, elas não limitam o aproveitamento desses elementos, que só podem ser aproveitados para fim da decisão cautelar, não podem ser aproveitados na sentença, que não poderiam ser... Aliás, o Caio também vai dizer isso, olha, a doutrina estrangeira não vai limitar isso, dizer, olha, só pode perguntar sobre questões da prisão, tratamento do preso, não pode fazer perguntas sobre a imputação. Não é essa limitação, nem nas convenções e nem na doutrina estrangeira. Além do que, o preso, ele terá entrevista reservada e pessoal com o seu defensor, sendo avisado e orientado previamente pelo seu defensor, até mesmo do que responder, do que talvez não deva responder naquele momento, ou seja, ele tem um apoio técnico suficiente para, em comum acordo com ele, caminhar no sentido de mostrar o que seria melhor, né, em termos de resposta. Portanto, essa ideia de um paternalismo processual, olha, ele está com o defensor dele, então, né, não interessa se eles vão fazer perguntas sobre o mérito, o que é melhor responder ou não, o defensor vai orientar. Além do que, ele ouvirá do juiz, né, por determinação até da própria Constituição, né, do Código de Processo Penal e precedentes da nossa jurisprudência, ele é obrigado a ser avisado antes das suas declarações sobre o seu próprio direito de permanecer calado. Então, assim, qual é o problema? Ele teve direito ao silêncio, mas ele fez uma escolha, desde que essa escolha seja voluntária, né, aliás, é isso que diz o Supremo Tribunal Federal em vários julgados, o que não podemos ter uma autoincriminação involuntária, mas ele escolheu fazer ou renunciar à sua autodefesa negativa e confessar. Então, né, ele fez isso e isso, de alguma maneira, poderia gerar, sim, um elemento a ser aproveitado depois. Além do que, além do que, há outra questão interessante também trazida, né, objeções do professor Caio Paiva no seguinte sentido. Poxa, a gente está criando uma tempestade em cima de perguntas que são feitas por um cara numa audiência, onde está presente o defensor, onde está presente o Ministério Público, diante do juiz, onde há contraditório, há o defensor técnico, a defesa técnica presente, e o interrogatório do APF, do alto de prisão em flagrante, que sempre foi feito, e as perguntas ali sempre tocaram o mérito da imputação, e não raro, confissões utilizadas em fase processual, muitas vezes com forte objeção doutrinárias, mas utilizadas na fase processual. Então, se é para confessar, tanto melhor que confesse e que seja aproveitado, na audiência é de custódia, porque ele tem a participação de um defensor, é diante de um juiz, há um contraditório, enfim. E, por fim, o autor vai dizer o seguinte, olha, a gente tem aí uma situação em que vedar ao preso que dê esse tipo de informação e dizer, olha, só pode perguntar sobre prisão, a confissão não pode ser utilizada, aliás, ele nem mesmo poderia ser levado a falar sobre o mérito, da imputação, é alguma coisa que vai violar o chamado direito ao confronto, o direito de confrontar uma suposta, e ainda que potencial, tese acusatória, ainda que futura, porque esse direito ao confronto, ele integraria o contraditório. Então, veja, aqui uma versão, uma visão bem analítica, interessante, uma dialética interessante no seio da própria doutrina, mas quero insistir no sentido de que vem prevalecendo a ideia de que não é um interrogatório de mérito, que é um interrogatório pró-libertate e apenas questões da prisão e da integridade do preso devem ser trazidas. Aliás, já que estamos falando de audiência, quem é que tem que estar presente nessa audiência? Essa é uma questão também muito interessante. E por quê? Nós temos que saber quem são os atores e se, eventualmente, a falta de algum dos atores poderia ensejar aí a invalidade da própria audiência de custódia e como ficamos com relação a isso. Bom, primeiramente, é interessante perceber que quando a audiência de custódia foi regulamentada em alguns estados, alguns regulamentos, resoluções, provimentos, diziam o seguinte, olha, se o promotor estiver presente e se o defensor estiver presente, caso presentes, poderão se manifestar, dando a entender que a presença deles seria o quê? facultativa. Mas será que ela é mesmo facultativa? Como é que essa questão se encaminha hoje? Pois muito bem, comecemos pelo Ministério Público. Em relação à presença do órgão ministerial em audiência de custódia, a gente ainda percebe que há uma certa divergência do ponto de vista doutrinário, professor Renato Brasileiro de Lima defendendo que a presença do Ministério Público seria obrigatória em audiência e outros entendendo que não necessariamente o próprio professor Caio Paiva que citamos agora há pouco, dizendo, olha, não necessariamente, se eventualmente o Ministério Público não estiver na audiência, nós vamos compreender a sua ausência como uma renúncia a se manifestar sobre os pleitos da defesa. Aliás, o próprio Caio defende que o Ministério Público, por exemplo, poderia encaminhar os seus requerimentos por escrito para audiência de custódia e assim seriam considerados. Agora, é importante perceber o seguinte, se o Ministério Público não estiver na audiência de custódia, o professor Gustavo Badaró lembra isso muito bem, nós teremos alguns entraves. Por exemplo, como é que o juiz vai converter flagrante em preventiva ou decretar medidas cautelares? Não estando o Ministério Público em audiência e não havendo um requerimento por escrito, conforme defende o Caio Paiva, eu não terei aí a provocação da jurisdição, não terei pedido, não tendo o requerimento, tem se defendido e sobretudo após a audiência de custódia que essa conversão ou essa decretação não poderia se dar de ofício. Então, a princípio, destaca o professor Badaró que esta ausência impediria a decretação de uma cautelar ou mesmo a conversão do flagrante em preventiva. Em relação à defesa, bom, aqui nem há o que dizer, a presença da defesa ela é obrigatória, aliás, aqui eu destaco os artigos 4º e 6º da resolução 203 do CNJ, olha, ali serão discutidas questões da preservação da integridade do preso, direitos outros do preso também, a própria questão da liberdade provisória, então, é natural, é desejável, aliás, é uma exigência inafastável a presença do defensor em audiência. Isso é muito importante, tanto é verdade que nós temos disposição na própria resolução 213, por exemplo, no sentido de que se não houver defensor público, aliás, assim, se não tiver um advogado, um advogado constituído pelo próprio preso, a defensoria pública prestará esse atendimento e onde não houver defensoria pública, há necessidade aí da nomeação de um defensor ad hoc, então, caracterizando de vez a obrigatoriedade, a essencialidade da presença da defesa, que, aliás, não deveria ser de outra maneira, que está ali justamente no sentido de que a defesa, o defensor, ele vai pugnar em nome do preso aquilo que for necessário e poder produzir ali a partir de um contato pessoal a sua orientação e, ao final, fazer os requerimentos ao juiz no sentido de liberdade provisória, relaxamento, outras medidas necessárias, medidas assistenciais, etc, etc. Uma questão interessante é a seguinte, os policiais podem fazer parte da audiência de custódia, em especial aqueles que participaram da prisão, como é que fica isso? Bom, essa resposta a gente divide em duas etapas. Primeiro, a entrevista reservada, como o próprio nome sugere, do preso com o seu advogado, obviamente, não pode ter presença de policial nenhum, nem de policial que participou da prisão e nem de que não tenha participado. É entrevista em grau confidencial entre um profissional da advocacia, um defensor e o preso. Agora, em relação à audiência de custódia, naturalmente, trata-se de um ato, que vai ter a presidência do juiz, a presença do Ministério Público da Defesa. Não há, a princípio, problema, assim, pelo menos, a gente tem enxergado, na presença de policiais, se for uma questão de provimento de segurança do próprio ato. O que aqui a gente tem que tomar muito cuidado é com a presença dos policiais que participaram da prisão. E por quê? Ora, quero insistir que um dos objetivos fundamentais da audiência de custódia é promover este controle sobre eventuais abusos e excessos cometidos contra a prisão. E aí, imagine bem, como é que você acha que o preso da audiência vai chegar para o juiz e vai dizer, ô doutor, esse cara que está aqui do meu lado, ele me bateu. Ele não vai ter desprendimento em relação a isso. Ou seja, ao denunciar eventuais abusos, agressões, maus-tratos sofridos, ele precisa ter um mínimo de segurança para fazê-lo e quando a gente fala num ambiente seguro para fazê-lo é aquele ambiente onde ele não tenha a presença ostensiva daquele que, nas palavras dele, seria o autor, né, desses abusos, desses maus-tratos. É importante dizer o seguinte, ah, mas aí vai ser fácil, o preso chega lá e fala que apanhou e fala que foi agredido e fala que foi vítima de abuso e maus-tratos. Reparem bem, reparem bem. Primeira questão, né, a autoridade policial já faz constar ali, né, no alto de prisão em flagrante, nas circunstâncias da prisão, né, a sua versão daquilo que ouviu ou quem sabe até dependendo se ele foi a campo que ele mesmo presenciou. Isso é uma coisa. Outra coisa é o preso ter a possibilidade num ambiente livre de qualquer constrangimento de dizer aquilo que sofreu. O que não significa naturalmente que as palavras do preso vão disparar automaticamente uma responsabilidade penal sobre a autoridade policial. Nós sabemos que não. Se o preso dissesse, ah, eu fui agredido, ele me bateu, ele me agrediu assim, assado, quer dizer, eu vou ter que ainda apurar isso, inclusive, a uma materialidade a ser percorrida num exame de corpo de delito, enfim, e eventualmente ainda que a materialidade seja confirmada e o delegado possa dizer, oh, mas isso aí não foi de agente policial, etc, etc, isso também vai ter uma oportunidade para ser dialogado se for o caso de se tornar um processo. Ou seja, não é dar prevalência à palavra do preso, mas também é permitir que o preso tenha este momento com o juiz livre, repito, de uma presença daquele que foi responsável pela prisão que certamente conduziria a uma situação de subnotificação, ou seja, de notificações de eventuais abusos que não seriam feitas por conta de uma eventual intimidação. Ok? Bom, a gente vai para a segunda pergunta da nossa aula. É necessário o prévio requerimento para a realização da audiência de custódia? Se eu condicionar a audiência de custódia a um requerimento prévio, eu chego quase a estaca zero. Repare bem, a Corte Europeia dos Direitos Humanos, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, deixam claro que a audiência de custódia é um dever das autoridades, um direito do preso. O que significa que dizer, para a realização de audiência de custódia, não se exige requerimento prévio. Ela é uma incumbência das autoridades. O que pode acontecer, e Caio Paiva também deixa isso muito claro, aliás, é uma posição interessante dele, é que o que a defesa poderia fazer é pedir a dispensa da audiência de custódia. Então, imaginemos, por exemplo, que a defesa suspeite que pelo estado de ânimo do preso naquele momento, ele está muito confuso, muito agitado, e que se eventualmente ele for levado a falar alguma coisa, eventualmente, ele poderia até dar declarações em seu desfavor, e junte-se isso a essa visão doutrinária de que o que ele diz em audiência de custódia poderia ter eficácia probatória. Então, em situações específicas que a defesa reputar conveniente, ela poderia pedir a dispensa, na visão do Caio Paiva, só que essa dispensa importante que se diga seria nos moldes daquela dispensa de comparecimento do preso ao júri lá no código de processo penal, ou seja, teria que ser um pedido, na verdade, formulado em assinatura conjunta do preso com o seu defensor. Mas, requerimento para audiência de custódia, ele não é necessário. A audiência de custódia, repetimos, temos insistido em tantos encontros, é um dever que vai surgir justamente de uma disposição lá da Convenção Americana de Direitos Humanos e não passa por um pedido, né, por demonstração pontual de interesse nessa audiência. Isso, sem dúvida, não se passa dessa maneira. Pois bem, é o momento, então, da gente falar um pouco da dinâmica da própria audiência, né, como que ela se desenvolve. Aliás, vamos dividir esses dois momentos. Antes da audiência, bem, antes da audiência, o que nós teríamos? Antes da audiência, a gente vai destacar a conversa reservada do defensor com o preso, uma entrevista confidencial do preso com o seu defensor. Isso é muito importante, aliás, é importante destacar algumas críticas do professor Guilherme de Souza Nutt no artigo Os Mitos da Audiência de Custódia. Em determinada altura, ele indaga. E outra coisa, conversar com o defensor ajuda em quê? Bom, a questão não é ajuda em quê, a questão passa pela atuação da defesa nesse momento, onde é imperativa a possibilidade de ele poder trocar e dialogar com o preso, até porque nós sabemos que na composição do que chamamos de ampla defesa está a autodefesa e também a defesa técnica. E defesa técnica e autodefesa tem que falar a mesma língua. Na hora que o preso fala por si diante do juiz, a autodefesa. Mas, volto a dizer, há que haver uma harmonia no exercício da defesa técnica com o exercício da autodefesa, e isso só é possível se existe um contato prévio, um acerto prévio, uma entrevista entre advogado e preso. E mais, a conversa com o defensor é muito importante até para que ele, defensor, seja o primeiro a dizer ao preso, olha, eu vou te explicar, essa audiência aqui não é uma audiência de instrução, ou seja, não é uma audiência onde nós vamos apurar se você é culpado ou inocente. Nós vamos discutir aqui a sua liberdade, se é o caso de você precisar estar sujeito a alguma medida cautelar, nós vamos tentar evitar a sua prisão e nós só vamos indagar isso, no máximo, residência, questões que liguem aí eventualmente a uma necessidade de aplicação de medida cautelar. Então, papel do defensor, orientar o preso, isso é fundamental na audiência de custódia. E, portanto, começamos dessa forma, esses esclarecimentos foram feitos, aliás, não só o defensor, mas a resolução 213 vai dizer que também há esclarecimentos que deveriam ser feitos, por exemplo, por parte de serventuários. Vejam, a resolução 203 do CNJ tem uma profunda preocupação com que o preso ingresse à audiência entendendo o que está acontecendo, entendendo o que vão perguntar para ele aí, sobretudo, entendendo quais são as consequências do que ele diz naquela audiência. Pois, muito bem. E aí, então, a audiência se inicia. Inicia da seguinte maneira, nós começamos com o juiz, é claro, e o juiz, e veja que aqui não estamos seguindo aquele padrão do sistema do artigo 212 do Código de Processo Penal, nós temos aqui o início a partir das indagações do juiz. O juiz começa fazendo o que, inclusive, o defensor já deveria ter feito, explicando para o preso. Olha, na verdade, o juiz pode estar até explicando novamente, olha, você está aqui não é para ser interrogado, o interrogatório é lá adiante, na fase processual. Eu só vou te perguntar aqui algumas questões para saber como é que vai ser, se você vai ficar preso, vai responder solto, ou vou ter que aplicar a medida cautelar. Isso é importante que o juiz também explique, é claro, anuncie ao preso, antes das declarações sobre a prisão propriamente dita, o seu direito ao silêncio, o seu direito de permanecer calado. Uma coisa muito importante é que o preso, e aliás, o CPP já tem dito isso nas últimas reformas, o preso tem o direito a estar sem algemas, salvo em caso de extrema e comprovada necessidade. Pois muito bem, a bola ainda com o juiz, e aí Renato Brasileiro, Caio Paiva, e dizem, as primeiras perguntas do juiz para o preso devem ser perguntas de qualificação, ou seja, apurar exatamente quem ele é, onde ele reside, trabalha, não trabalha, até porque estes elementos serão importantes para a apuração da própria cautelaridade. Aliás, é interessante nas experiências de audiência de custódia já implantadas nos estados, que na audiência de custódia, no momento da audiência, já se tenham levantado documentos que permitam um exame mais detalhado, ou seja, já tenho ali certidão de antecedentes, já tenho ali eventual comprovação de residência, para que o juiz possa tomar uma decisão mais apropriada. Pois bem, após essa questão da qualificação, o juiz vai fazer, obviamente, a pergunta central, os questionamentos centrais que dizem respeito à prisão, propriamente dita, as circunstâncias de sua prisão e, eventualmente, como ele foi tratado durante o procedimento de prisão, por onde passou, naturalmente, o juiz não precisa tocar em assunto de tortura, nada disso, mas fazer questionamentos que deem a chance de ele dizer se houve algum abuso, que ele diga que esse abuso existiu, etc. Então, o juiz vai indagar sobre circunstâncias da prisão e de, eventualmente, como é que teria sido o tratamento para com ele desde o momento de sua captura, passando pela condução até a sua apresentação. Uma coisa também interessante é o juiz procurar saber dele e, às vezes, nem precisa, dependendo do caso, só de olhar para o preso ou para a presa, o juiz já vai constatar, mas o juiz precisa também examinar a situação pessoal, ou seja, ela precisa cuidados especiais, eu estou aqui diante de uma mulher grávida, sobretudo em estágio avançado de gravidez, que necessite de cuidados especiais, eu estou diante de uma pessoa que tem problema de doença grave, que também precisa de algum tipo de atendimento médico especializado. Outro detalhe interessante, é bacana a resolução 213 do CNJ se preocupar com isso, pergunta sobre a questão dos filhos, olha, como é que é, você tem filhos, eles estão em casa sozinhos agora, são quantos, qual é a idade deles? Ah, tem alguém que fica com eles, quem é que fica com eles? E aqui eu faço essa observação conectando essa pergunta importante a ser feita à audiência de custódia com uma super recente modificação do Código de Processo Penal, que é a Lei 13.257 de 2016, que incluiu o parágrafo 10 no artigo 185, determinando que na audiência de instrução o juiz também interroga o acusado, perguntando sobre ele se tem filhos, com quem deixou, como é que é isso, por querendo ou não, são elementos que o juiz deve levar em consideração até no momento de fazer o seu juízo de adequação sobre uma medida cautelar mais apropriada. Às vezes, o juiz pode estar num cenário em que ele diga assim, não, neste caso, acho que a prisão poderia colocar em risco até a situação das crianças, ou até o juiz poderia dizer, não, aqui não tem jeito, eu vou ter que mandar prender, mas já tem aqui uma informação de que vai ter que levar até lá um programa assistencial ou algum tipo de iniciativa que seja no sentido de proteger aquelas crianças que ficaram desamparadas. Então, é importante que essa pergunta seja feita. Após isso, o juiz vai dar a palavra ao Ministério Público, que vai também ter o poder de fazer os seus questionamentos ao preso, sempre se circunscrevendo ao mérito, a questão da prisão, a questão do tratamento, que é isso que vem prevalecendo, como eu disse para vocês, e ao final fazer os seus requerimentos. Se é um requerimento de relaxamento, se é um requerimento de liberdade provisória, o Ministério Público está investido de poder para isso, é claro, ou então não, se é um requerimento de liberdade, mas com a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão, eventualmente um monitoramento, um comparecimento periódico em juízo, etc, etc. Ou não, precisaremos da medida extrema. Ok, o Ministério Público pede conversão do flagrante em preventiva, ou até mesmo em prisão temporária, fala-se muito pouco nisso, mas pode haver conversão para a prisão temporária também, se for o caso, se estiverem presentes os pressupostos e fundamentos da prisão temporária. ou quem sabe até, isso é muito interessante, tema também abordado na resolução 203 do CNJ, pedir o imediato arquivamento do inquérito policial, veja que coisa interessante, quer dizer, podemos chegar a uma situação tal que o Ministério Público diante dos fatos, diante dos documentos trazidos pelo auto de prisão, diante das declarações do preso, diga, olha, sinceramente aqui não há crime ou não há indícios mínimos de autoria, embora naturalmente no caso dos indícios de autoria, ele pode não ter ali na audiência de custódia, mas naturalmente vai querer o regresso da situação à delegacia de polícia para a continuidade das investigações que depois os autos voltam ao MP para novas informações. Mas quero dizer, a depender do que disser ali a audiência de custódia, eventualmente o Ministério Público poderá pedir o imediato arquivamento do inquérito policial. Enfim, palavra para a defesa, para que a defesa então faça os seus requerimentos, liberdade provisória, relaxamento, alguma medida específica, encaminhamento, algum tipo de assistência, eu disse, a audiência de custódia tem que estar braço a braço com parceiros, equipe multidisciplinar para fazer algum tipo de apoio, alguma medida assistencial que seja importante, este pode ser no requerimento da defesa ou até mesmo a defesa pedir o imediato arquivamento do inquérito, conforme a gente falou agora há pouco, que é um requerimento que o Ministério Público também poderia fazer. Então, a decisão do juiz no sentido do artigo 310, se vai relaxar a prisão em flagrante, se vai dar a liberdade provisória, se vai dar a liberdade provisória acumulando ou não com uma medida cautelar alternativa ou, em último caso, quem sabe, decretando a prisão preventiva ou convertendo o flagrante em preventiva ou decretando a preventiva propriamente dita porque relaxou a prisão, mas tem pedido do MP no sentido da decretação da prisão preventiva. Um conjunto de possibilidades que se abrem, então, na audiência de custódia. Muito bem, uma questão importante que a gente também teria que discutir é sobre a não... Aliás, uma questão muito importante que a gente tem que discutir mesmo é sobre a denúncia. Mas, professor Tiago, será que pode haver denúncia em audiência? Há alguns autores já defendendo essa possibilidade, até porque se ele tem ali laço probatório suficiente, prova do crime e indícios de autoria, nada obstaria que o Ministério Público, na visão de parte da doutrina, pudesse formular a denúncia oralmente e quem sabe até aí o juiz recebendo essa denúncia já citaria o acusado intimaria a defesa. Mas, venho dizendo, esta é uma defesa de um ponto de vista doutrinário, Rafael Melo, por exemplo, que chama atenção para o seguinte fato, olha, denúncia oral, tudo bem, mas cuidado, o resto do procedimento ele não pode ser atropelado, essa é uma questão muito importante, prazo de resposta, etc, teria que ser respeitado. Outros autores, já dizendo de forma mais rigorosa, olha, não podemos, a audiência de custódia não é para esse tipo de iniciativa. Muito bem, temos aí agora mais uma pergunta no nosso programa. Qual a consequência da não realização da audiência de custódia? Bom, a não realização da audiência de custódia é caso de relaxamento da prisão, muito importante. A audiência de custódia passa a compor o ciclo procedimental obrigatório do flagrante, assim sendo, a não realização da audiência de custódia é a não realização de uma formalidade essencial para o reconhecimento da validade do flagrante. E aí, tendo uma prisão ilegal, se impõe um relaxamento. Importante dizer isso porque aqui e ali alguns tribunais ao apreciar habeas corpus, por exemplo, contra o descumprimento da audiência de custódia andaram colocando ah, tudo bem, é verdade, ela não aconteceu, mas eu determino que ela aconteça. Isso não é o mais correto com todo respeito. Ora, se chegou para o tribunal a audiência de custódia não foi realizada e não foi realizada no prazo que deveria ter sido realizada, eu preciso reconhecer um vício. E aí, reconhecendo um vício, a prisão reputada ilegal precisa ser relaxada. Então, da não realização da audiência de custódia, reconhecimento de ilegalidade com consequente relaxamento dentro daquilo que determina o artigo 5º, inciso 65 da Constituição. Peço licença para retomar um ponto. Aquela história, mas e aí, a denúncia oral poderia ser apresentada na audiência? Bom, a gente disse, há autores que defendem isso, que ali ele poderia formular a denúncia, o encerramento da audiência de custódia, quem sabe até, com o juiz recebendo, citando e intimando o defensor. Mas eu, aqui, retomo só para fazer uma advertência que é uma advertência muito, muito importante. Temos que ter cuidado. aliás, o procedimento é questão de legalidade. Alberto Binder, conceituado processualista argentino, tem uma frase que eu uso o tempo todo com os meus alunos. Forma é garantia. Ou seja, se eu tenho uma forma legal, há uma garantia que subjaz a essa forma. E, ao quebrar a forma, eu estarei quebrando garantias subjacentes a este procedimento. Então, a gente tem que ter um certo cuidado nesta aceleradoria ação procedimental. Digo isso porque já há situações em que se discute. Não, veja bem, já que estamos aqui em audiência de custódia, vamos, então, transformar essa audiência numa audiência de instrução antecipada, talvez numa mimetização do rito diretíssimo que há lá na Itália. Bom, eu olho isso com muita cautela. Volto a dizer, procedimento é questão de legalidade. Se nós queremos implementar o rito diretíssimo no Brasil, que o façamos de preferência através de lei. Transformar, convolar a audiência de custódia numa antecipação da instrução e, de repente, já haver ali uma instrução sumaríssima onde eu já tenha até uma decisão penal, a mim, me parece um tanto complicado. Eu tenho a sensação de que, sem dúvida alguma, os procedimentos penais são questões a serem rediscutidas o tempo todo. Justiça penal consensual negocial é uma realidade e que também precisa seguir sendo discutida. Mas também tem um convencimento muito formado no sentido de que nós não podemos transacionar em aspectos procedimentais porque todo aspecto procedimental volta a dizer ele está a serviço de proteção de determinadas garantias e precisa ser tratado em termos legais. Muito bem, vistas essas considerações eu agradeço a sua companhia na aula de hoje. Estamos quase encerrando a nossa missão aqui pela audiência de custódia mas temos a nossa reta final a nossa próxima aula e te aguardo lá para a gente ver mais alguns temas interessantes desse nosso assunto audiência de custódia. Até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode